E vamos lá, e vamos lá para mais um boletim do Tour de France, terminou a etapa 6, uma etapa relativamente curta, 160 km, e como tinha que ser uma chegada no sprint. Mas antes de comentar o sprint final, eu queria abrir uma parêntese aqui para a fuga. Agora, honestamente, como fui ciclista, a gente sabe que o Tour de France, principalmente para alguns ciclistas que buscam vitórias na etapa, que não é minimizando, mas não tem chance de brigar pela geral, estou falando do Van Avermaet. Não entendo por que numa etapa declarada sprint, todo mundo sabia que ia chegar no sprint, a gente viu que uma fuga não abriu mais de 2 minutos e meio, super controlada tanto pela France de Joux, quanto pela Arquet, do Demar, do Boany, Quickstep, do Cavendish. Então, não entendo como um ciclista que tem condições de ganhar etapa no Tour, como o Van Avermaet, gaste energia numa etapa dessa plana. E gastou muita, porque insistiu, acabou ficando muito tempo na frente, isso tudo, o resultado vem na terceira semana. Então, é onde realmente ele poderia, ou pode ainda, lógico, tem um potencial gigantesco, mas ganha etapa. Mas eu acho que ciclistas da qualidade dele, do perfil dele, tem que nessa primeira parte, principalmente etapas do perfil de hoje, economizar, ficar quietinho no pelotão, para a etapa como amanhã, por exemplo, ou as próximas, que tem um final misto, um final rondulado, onde ele pode realmente jogar as cartas dele. Mas, enfim, cada um sabe da sua tática, a equipe sabe o que faz, são equipes grandes. Então, mas eu acho, honestamente, um gasto de energia gigantesco, e lá na frente a conta vem. Isso é fato, o Grand Tour é assim. Mais uma vez, a Quickstep demonstrou que é uma equipe, a melhor equipe preparada para um sprint. A gente viu uma equipe muito compacta, muito unida. Aquilo que eu já tinha falado antes com o Van Der Poer, quando você tem um grande líder, todo mundo fica mais forte. Isso é automático. Eu lembro quando eu errei na Lique Gass, que tinha o Possato, que quando ele mirava uma etapa no Tour, todo mundo se sentia mais forte. Isso, né, fez com que a Alpecin ganhou a etapa com o Merlier, Felipe II, e ontem a gente viu também, novamente, uma bela equipe Fênix também trabalhando para a chegada. Mas, com o Cavendish do jeito que está, voltando aos bons e velhos tempos, não perdoou ninguém, fez uma chegada limpa, bonita. Digna de um Cavendish, digna de um Grand Tour. Então, a gente viu mais uma vez um Cavendish fantástico, está de parabéns de verdade, principalmente pelo que ele passou. A equipe merece, porque deu toda a confiança, depositou confiança nele para ele poder ficar tranquilo, livre, sem pressão e demonstrar realmente do que ele é capaz. Todo mundo já sabia, mas não é fácil, principalmente com essa nova geração. Mas, mais uma vez, o ciclismo mostra que o trabalho de equipe, a união faz a força. Sozinho ele não venceria. O Morkov, impressionante. Eu acho que 60% da vitória é dele. Mas, foi legal, foi muito bacana assistir, presenciar esse fato do Cavendish voltando à ativa. A etapa de amanhã. Então, a geral não mudou nada na etapa de hoje. A etapa de amanhã, a etapa mais longa do Tour dos últimos anos, 249,1 quilômetros. Uma etapa de Vieson à Le Crousseau. Uma etapa que os primeiros 160 quilômetros é praticamente plano, pouca coisa de subida. E uma última parte, dos 165, vamos falar assim, até o 249, bem ondulada. Nessa última parte, com 5 Grand Prix de montanha. Então, vai ser um percurso muito bacana de assistir. Apostaria muito, principalmente pela etapa ser 250 quilômetros. Etapa difícil de controlar, apostaria muito numa fuga. Mas, vamos ver o que vai acontecer. Então, amanhã vai ser meu dia de descanso no Tour. Todo mundo merece um descanso. Amanhã eu não vou estar na etapa, mas eu vou estar acompanhando na televisão. Para fazer os meus comentários daquilo que eu assisti na televisão. Então, acho que a etapa de amanhã vai ser uma etapa super bacana de assistir. Apesar de ser longa, 250 quilômetros. Outro fator importante, que eu acho que é legal a gente conversar aqui, é que a gente saiu da Bretanha. Então, lá a gente viu que o clima estava bem mais ameno, 14, 15 graus. Nublado. Então, eles fizeram três etapas, quatro com esse clima menos exigente. A gente está atravessando a Espanha, está indo para os Alpes. A temperatura aumentou bastante. Está falando aqui nos 25, 26, 28 graus. A gente sabe que no asfalto a sensação é maior ainda. Então, um fator super importante é a hidratação. Principalmente nessa transição. Lógico, a hidratação é importante sempre. Mas nesses primeiros dias agora de transição, onde saíram de um... Já estão vindo, já estão desgastados. Mas com o clima mais ameno. Então, pegando esse primeiro calor, muita gente sofre. A gente percebe que, principalmente na roupa, alguns que usam o bretel preto. A gente vê bastante sal nos breteles. Então, significa que teve uma desidratação muito grande. Isso é um fator super importante que joga na recuperação. Então, só abrindo-se parênteses que, principalmente uma etapa longa como amanhã, 250 quilômetros. Vamos falar assim. Hidratação, alimentação. Sem falar de todo o esforço que eles vão fazer. Então, a gente está começando a chegar nos Alpes. A etapa de sábado já vai estar nos Alpes. Então, a gente vai começar a apresentar... A gente vai começar a presenciar já as grandes montanhas do Tour. Essa aqui, vamos falar assim, que é uma etapa de transição. A gente saiu da Bretanha e está indo para os Alpes. Muita coisa vai acontecer ainda. A gente só está no começo. Mas está muito legal de assistir mesmo. O Tour de França é sempre um espetáculo e dá grande surpresa. A gente já viu, por motivos, vamos dizer assim, tristes, tombo. Grandes líderes perderem muito tempo. Mas um minuto e meio, dois minutos. Tristes, numa montanha, é fácil de perder. E é fácil, se o ciclista estiver bem, é fácil de ganhar também. Então, eu acho que o jogo não está fechado ainda. A gente vai assistir muita coisa. Espero que gostem e até amanhã no nosso pós-etapa de novo. Grande abraço.